Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É pra dançar! Meu amigo, viu uma terreira de divulgações lá em Tocantins? Aquele abraço, meu patrão! Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir, que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém, aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer Pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Eu vou levar as minhas roupas O que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir, que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém, aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Se deixar, eu levo as roupas E prometo nunca mais voltar Oh, paixão Alex, porra doidaço Não sei se eu vou suportar Hoje eu vou me declarar pra você Quero que todo mundo veja Meu sentimento é verdadeiro Olha pro horizonte sem fim Você apareceu, sorriu pra mim Te vi como amor primeiro Que hoje eu te amo, eu sei Alguém igual você não me encontrei Pra me fazer tão feliz Não guardo nem segredo e nem mistério Você é a mulher que eu mais quero E desse amor eu quero bis Você é tudo que eu quis Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui É pra se apaixonar Hoje eu vou me declarar pra você Quero que todo mundo veja Meu sentimento é verdadeiro Olha pro horizonte sem fim Você apareceu, sorriu pra mim Te vi como amor primeiro Que hoje eu te amo, eu sei Alguém igual você não me encontrei Pra me fazer tão feliz Não guardo nem segredo e nem mistério Você é a mulher que eu mais quero E desse amor eu quero bis Você é tudo que eu quis Talvez não fosse assim Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui Alex, forró doidaço Falando de amor, de amor E aí, truba demais hein? É só curtição, relax, porra doidaço É pra dançar Estou sozinho, espera de você Levanto a noite e espero você vir Vou pra janela e grito o seu nome Grito bem alto pra todo mundo ouvir Será que você já vem? Se está pensando em outro alguém Se já esqueceu o meu amor Ou se você está sozinha Se volta será só minha Se já esqueceu o que passou Estou aqui meu amor Há muito tempo eu te encontrei Você foi embora, eu nem te amei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Alô, cheque Produções, divanei Produções Tamo junto meu padrão Estou sozinho, espera de você Levanto a noite, espero você vir Vou pra janela e grito o seu nome Grito bem alto pra todo mundo ouvir Será que você já vem? Se está pensando em outro alguém Se já esqueceu o meu amor Ou se você está sozinha Se voltar será só minha Se já esqueceu o que passou Estou aqui meu amor A muito tempo eu te encontrei Você foi embora, eu nem te amei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Eu chorei, eu chorei por você Eu chorei por você Eu chorei por você Eu chorei, eu chorei por você Eita, eita, roxo Tô com saudade de tu, meu desejo 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 Aquela noite tão linda Fiquei tão apaixonado Você dançando comigo Como dois namorados Você me deixou desse jeito assim Um louco apaixonado Mas hoje eu vou no forró Te quero aqui do meu lado Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu Aquela noite tão linda Fiquei tão apaixonado Tô com saudade de tu, meu desejo 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 Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu Tô com saudade de tu, meu desejo Seu jeitinho bem faceiro, te fez se tornar no que é Às vezes é uma menina, mas pode ser minha mulher Como louca eu faço qualquer coisa, pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo, você é um presente de Deus Morando na minha cabeça, és dona do meu coração Quando penso em você, eu canto essa linda canção Lady B, Lady B, Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Lady B, Lady B, Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo, você é dona de mim 24 horas por dia, esperando só pra te ver E nem por um instante, eu paro de querer você Se algum dia você chorar, não se preocupe, eu vou estar juntinho de ti Para te pegar no colo, te dar um beijo e te fazer feliz Morando na minha cabeça, és dona do meu coração Quando penso em você, eu canto essa linda canção Lady B, Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Lady B, Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Música Garçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Garçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar São seis horas da manhã A casa ainda tá cheia Hoje eu a pronto Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar Garçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer Aquela mulher Garçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar Alô meu amigo, meu parceiro Ney Minas Show Lá em Minas, hein Tamo junto, meu parceiro Garçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Pra esquecer Aquela mulher Garçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar São seis horas da manhã A casa ainda tá cheia Hoje eu a pronto Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar Garçom, traga a bebida nesta mesa Caçom, traga a bebida nesta mesa Caçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Caçom, traga a bebida nesta mesa Caçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu a pronto Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar Tomex, torra doidaço Ei, curtição boa, viu? É pra dançar! É pra dançar! Todo mundo brincando Todo mundo dançando Todo mundo falando Em mensagens de amor E eu aqui suspirar Do meu amor lembrando Meu coração queimando Amargurado eu estou Mas não tem nada não Vou me libertar Eu saio dessa faça Custe o que custar Quem sabe o amanhã Eu encontre alguém Que me ama de verdade E me queira bem Alô WG Produções Lá em Bahia, hein? Tamo junto meu parceiro Todo mundo brincando Todo mundo dançando Todo mundo falando Todo mundo falando Todo mundo falando Tem mensagens de amor E eu aqui suspirar Do meu amor lembrando Meu coração queimando Meu coração queimando Amargurado eu estou Mas não tem nada não Mas não tem nada não Meu coração Menina linda Por favor, casa mas eu Não vai faltar Não vai faltar o amor E o resto que doeu É pra dançar É pra dançar Não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o que eu tenho Eu posso te dar Não tenho culpa De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, casa mas eu Não vai faltar O amor E o resto Fluido eu Menina linda Por favor, casa mas eu Não vai faltar O amor E o resto Fluido eu Eu Não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o que eu tenho Eu posso te dar Não tem vergonha De ser vaqueiro Comento pra você Comento pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra No pé da serra E o resto Fluido eu Menina linda Por favor, casa mas eu Não vai faltar O amor E o resto Fluido eu Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eles começam A lenda Já que nós dois não deu certo Vamos ficar como está Quero afastar de você Pra não te atrapalhar Já que tem outro melhor Fica com ele e me esquece Se acaso quebrar a cara Cê finge que não me conhece Não vou dizer que te amo Nem digo que eu te esqueci Mesmo você me humilhando Um dia foi tudo pra mim Se acaso olhar pra trás Me vê que eu não te acompanho Siga o caminho em frente Que eu vou estar esperando Oh, mulher bandida Já que nós dois não deu certo Fica com ele, viu? Oh, paixão que maltrata Já que nós dois não deu certo Vamos ficar como está Quero afastar de você Pra não te atrapalhar Já que tem outro melhor Fica com ele e me esquece Se acaso quebrar a cara Você finge que não me conhece Não vou dizer que te amo Nem digo que eu te esqueci Mesmo você me humilhando Mesmo você me humilhando Um dia foi tudo pra mim Se acaso olhar pra trás E ver que eu não te acompanho Siga o caminho em frente Siga o caminho em frente Que eu vou estar esperando Escuto uma canção Do Bruno e Marrone E não dá outro pensamento É você Bate uma saudade Curtindo a cidade Pega a velocidade pra te esquecer Aumento o rádio E não te muda o volume E piso fundo no acelerador Te sinto ao meu lado Sinto o seu perfume Vejo teu sorriso no introvisor Que vontade de te encher a cara E tomar todas Pensando em você Mas que bom Estou dirigindo E também fugindo Desse amor de você É bebê gravações em moral Aumento o rádio no último volume E piso fundo no acelerador E piso fundo no acelerador E também fugindo E também fugindo E também fugindo Desse amor de você E também fugindo Até a próxima E também fugindo Aô, Vanta Produções Essa é moral, hein? É moral Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me ligou mais e bloqueou meu número Não me deu notícia e eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Liga pra mim Liga pra mim Paixão Ela foi embora Ela foi embora e me deixou sem humor Não me ligou mais e bloqueou meu número Não me deu notícia e eu ouvi dizer Ela não me deu notícia e eu ouviu Ela não me quer mais Ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Ele, 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 ele Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei Que a gente fosse se amar Sinto uma emoção E uma dor no coração Pra te amar Quase me apaixonei Por você Elisabeth Quase me apaixonei Por você Elisabeth Tentei te trocar por alguém Mas não vou gostar de ninguém Ele, ele, ele Ele, ele Elisabeth Elizabeth Elizabeth O meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejo Adonçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Sabe entender todos os meus sentimentos Lia os meus pensamentos Nos momentos de dor O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Maldendo meu corpo Eu me atirando sem medo no fogo Daquele olhar se entregar Uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Tele e meio estúdio Ei meu parceiro, tamo junto viu Volta pra boler meu patrão Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma